Qual o roteiro que você deve utilizar na hora de criar um anúncio pago numa rede social, como Instagram ou Facebook, por exemplo? Você tem que focar o quê? Na solução. A nossa mente é uma coisa incrível, só que às vezes a gente limita ela. Comecei minha primeira loja de roupas em 2012. Conhecedor direto de fábrica que eu confio que você pode comprar à distância para estar revendendo no seu negócio. Meu nome é Felipe Leão e eu vou te mostrar aqui como é que você cria um anúncio que dá resultado, que gera vendas aí para a sua loja de roupas. Como é que você deve escrever esse anúncio? Porque um dos maiores erros que as pessoas cometem ao fazer um anúncio em rede social é ele não ser atraente o suficiente para que as pessoas passam a interagir com esse anúncio a ponto de comprar. Então o que você quer não é curtida em anúncio, o que você quer é que as pessoas comprem de você. Como é que você faz então uma estrutura? E o segredo está muito na estrutura do texto aí que você coloca ou na estrutura do que você fala em um vídeo, se é um anúncio de vídeo, pode ser um anúncio de foto com texto ou um anúncio de vídeo. O importante é que um texto esteja presente e conduza a pessoa ou estimule a pessoa a determinada ação. Então vem comigo aqui, eu vou te mostrar uma estrutura básica que você pode utilizar para começar a criar os seus anúncios e fazer eles darem resultado. Anúncios pagos em mídias sociais funcionam muito bem, afinal de contas o alcance orgânico da maioria das mídias sociais, principalmente Instagram e Facebook, anda baixo. O que isso quer dizer? Quando você publica algo para os seus seguidores, apenas 10% ou 20% dos seus seguidores veem aquela publicação e olhe lá. Então como é que você faz para todo mundo ver? Você tem que botar um dinheirinho e dizer lá para o Instagram que você quer que os seus seguidores vejam aquilo ou você tem que botar um dinheirinho e falar para o Facebook que você quer que pessoas como os seus fãs, como as pessoas que seguem você, vejam aquilo. Então você tem que colocar esse dinheirinho e não adianta colocar dinheirinho em qualquer anúncio. Você tem que colocar um dinheirinho em um anúncio que siga um roteiro que seja persuasivo. Então como é que você cria um roteiro para um anúncio que seja persuasivo? Eu gosto muito de instruir as pessoas a começarem pelo roteiro de rota, problema, solução, convite. Se você faz isso aqui bem feitinho, você consegue ter muita gente engajada no seu anúncio, você consegue um clique barato, se você está fazendo um anúncio para ter cliques. E eu vou te dar algumas sugestões aqui de para onde é que você deve direcionar essas pessoas nesse anúncio. Tá legal? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer então é definir aqui o problema. O problema é que de repente essa pessoa está encarando aí para fazer a compra de roupa dela. De repente se você vende roupa, você vai dizer Nossa, está difícil encontrar um jeans que vista bem você na sua numeração e tenha um bom custo-benefício? Ou qual pode ser um outro problema para a pessoa? Nossa, está difícil encontrar aquele vestido que tem um caimento perfeito no seu corpo e que vale a cada centavo que você paga? Ou ainda, nesse período de reclusão que a gente está, está difícil encontrar uma loja aberta que entregue para você na sua casa uma vasta quantidade de roupas para que você experimente sem compromisso? Olha só. Então, ou está difícil para você ter que lidar com esse período de não poder sair de casa para comprar uma roupinha nova? Sabe? Então você pode trabalhar a sua criatividade e você tem que trazer a presença de um problema. Quanto mais o problema ficar claro, mais você vai conseguir a atenção da pessoa. Então, quanto mais o problema ficar claro, mais você vai conseguir a atenção da pessoa. E aí, é como no Cacete Planeta. Se você é mais velho como eu, tem mais de 30, você sabe o que é Cacete Planeta. É aqueles produtos que eles anunciavam lá, seus problemas acabaram. Então, você tem que trazer uma solução que diga ali os problemas acabaram. Então, se você está procurando esse jeans, agora você vai encontrá-lo na loja X, que é a nossa loja, porque aqui a gente tem o jeans que veste perfeitamente e tem o melhor custo-benefício do mercado. Ou, se você não estava encontrando onde comprar roupa para você receber a sua sacola em casa, agora você vai receber a sacola em casa através do nosso sistema de delivery, esse compromisso. Ou, se você estava sem saber como comprar online aqui na cidade de XYZ, no estado, sei lá qual, você agora conseguiu encontrar a loja onde você pode fazer a sua compra diretamente pelo WhatsApp. Então, você trouxe o problema e depois trouxe a solução. E a solução, o que é você. Você é a solução ou o seu negócio. Sempre a solução é você ou o seu negócio nesse roteiro aqui. Sempre o problema tem a ver com alguma questão que o seu potencial cliente está lidando, que passa na sua cabeça, que alguém já te falou que estava lidando antes de te encontrar. Se você não tem nenhuma ideia, pergunta para um cliente, por que você comprou de mim? O que você estava lidando? O que você estava pensando quando você veio atrás de mim para comprar? Pergunta para ele e ele vai te dizer. Escuta uma, duas, três pessoas, vai vir duas, três ideias aqui de problema que ele estava tendo. Sempre um negócio está resolvendo o problema de alguém. Você está vendendo qualquer coisa, você está resolvendo algum problema dessa pessoa, de ter aquela roupa que ela precisava. Então, fala desse problema, entende qual é a solução que você está entregando. Às vezes não está tão claro para você, mas você está entregando alguma solução para essa pessoa, que está resolvendo esse problema dela. E você começa a ter ideias ali, e você começa a testar, a criar esses roteiros de anúncios, que você vai impulsionar publicações a ir seguindo esse roteiro aqui. E a última coisa que não pode faltar de jeito nenhum no seu anúncio é um convite, um convite para uma ação. Você tem que convidar ele para alguma coisa. E agora que seus problemas acabaram, a gente tem aqui a solução XYZ. Clique no link abaixo e entre para o nosso grupo de clientes que tem acesso a esse tipo de oportunidade. Clique no link abaixo e vire o nosso inscrito do Instagram. Clique no link abaixo e entre na nossa reunião online que a gente vai fazer às 3 horas da tarde. Ou clique e acesse o nosso site ou a nossa página. Enfim, pede para ele clicar, geralmente é clicar, ou para virar seu seguidor do Instagram, ou para chamar você no WhatsApp. Clique e chame a gente e mande uma mensagem do WhatsApp. E aí, quando você for configurar o seu anúncio, você vai configurar o link de destino, de objetivo, que o ideal é que tenha um link. Isso pode ser um anúncio só para conseguir mais seguidores? Pode, mas eu não recomendo que você faça isso. Talvez você vai conseguir mais seguidores por efeito colateral, por um a mais. Mas o ideal é você fazer um link, provavelmente para o WhatsApp. Pode ser para o WhatsApp direto, tá? Você pode encontrar um link que você faz na internet aí, esse link aí que a gente geralmente usa na bio do Instagram, para chamar diretamente no WhatsApp. Ou você pode aproveitar o link de um grupo, para encher as pessoas num grupo. Ou você pode ainda fazer um link de uma página, um site que você criou, se você tem facilidade para esse tipo de coisa. Ou ainda para uma reunião do Zoom, que a gente falou ali nas ideias de estratégias para a quarentena. Depois dá uma olhada lá. Você pode usar um link para o Zoom, para fazer uma live. Ou, enfim, você pode fazer N coisas aí para direcionar a pessoa. O importante é que você consiga o engajamento dela e que ela esteja em algum lugar que vai ficar em contato com você, tá? Você pode trazer aqui, já falando do Zoom, uma reunião 3 horas da tarde. Então, você pode falar para ela assim, chama a gente no WhatsApp e a gente vai te passar o link da reunião, onde você vai poder ter acesso a toda a nossa variedade e interagir com a gente, escolher o que você quer ver na nossa loja e a gente vai te mostrar tudo aquilo que você quiser ver, tá? Então, uma rota, problema e solução para isso, para ficar mais claro. Vamos lá. Você está com problema de não poder ir ver as lojas, as lojas estão fechadas? A gente tem a solução. Você vai poder entrar na nossa loja virtualmente, conversar com a gente, faz o que tu faz ou cara a cara e ter acesso a pedir qualquer mercadoria que você quiser. Clique agora mesmo para falar com a gente no WhatsApp que eu vou te mandar o link da reunião do Zoom ou o link da reunião e você vai poder ver a nossa loja inteira ou tudo aquilo que você quiser e interagir comigo. Eu vou tirar todas as suas dúvidas de como você pode receber a sua roupa em casa, tá legal? Então, você pode fazer isso. E N questões, você pode trazer ela simplesmente para o WhatsApp e depois propor isso para ela, tá? Então, vai pensando aí o que você pode criar. E a minha recomendação é, crie uma disciplina de criar um roteiro desse aqui. Crie um roteiro desse aqui para a sua loja. Três por semana, tá? Testa três por semana. Bota R$10,00 em cada um aí e vê o que acontece, tá bom? Minha recomendação é essa. Testa, vê o que acontece. E aí, continua testando. Talvez nesse período de reclusão, de quarentena, seja um pouco mais desafiador. Mas depois que passar esse período, se você já começou a testar agora e já conseguiu o mínimo resultado que seja, quando isso passar, você vai estar fera e pronto para arrebentar em termos de resultado, tá bom? Então, aproveita essa sacada, aproveita esse tipo de solução aqui que você pode implantar aí no seu comércio e bota em prática. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.